Música Hei 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 salve salve pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal apenas jogos Acabei de receber uma mensagem da Epic Games dizendo que RIM está gratuito Então resolvi trazer isso a vocês, o mais rápido possível Não sei se o game é completo, mas vale a pena correr o risco Me desculpem não editarei, muito bem, para não perder tempo E vocês conseguirem baixar também Aqui vocês podem ver os requisitos necessários para rodar o jogo Meu PC não atende todos os requisitos, mas baixarei e deixarei rodar um pouco do jogo Para verem como roda o jogo, em um PC com processador de 2 núcleos O jogo estará gratuito, até 30 de maio 11h59 horário BRT Música 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 Como podem perceber, o jogo roda mais com alguma lentidão Levando em consideração, levando em consideração, que estamos gravando, até que está se saindo bem Obrigado por conferirem mais esse vídeo, espero que tenha sido útil Não se esqueça de deixar o like e compartilhar E se puder seja membro do canal, e nos ajude a comprar um novo processador Para jogarmos jogos mais pesado, fiquem com Deus até o próximo vídeo Fui Música 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 Música